E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem estava acompanhando, nós estávamos de viagem por Foz do Iguaçu. A gente aproveitou que agosto é um mês bem tranquilo aqui na cidade. A gente aproveitou para tirar umas fériasinhas e a gente foi para Foz do Iguaçu. Inclusive, eu filmei o nosso tour pela cidade do Paraguai. Está aqui no meu canal, se você quiser conferir, vai lá. E a gente ainda hoje está de folguinha, está um dia lindo de sol. A gente veio aqui para o lado norte da cidade, que é no Batumirim, para passar o dia. Só que olhando aqui para a direita, a Praia da Justa está bem bonita. E está bem fácil de acessar, porque a maré está baixa e tem uma faixa de areia. Eu vou para o lado de lá passar o meu dia e vou mostrar um pouquinho aqui das imagens da praia para vocês. Aqui, como eu falei para vocês, é a Praia do Batumirim. Aí a gente veio aqui para o lado da direita. Tem a Ilha do Maracujá. Nossa, a maré está tão baixinha aqui, gente, está tão recuada, que a gente conseguiu ir caminhando até lá na frente. Só que é tudo pedra, né? Então não dá para ficar lá. Eu quero tomar um solzinho aí, um bronze. E eu não estou afim de ficar naquelas pedras, não. Porque o lado de cá, que também está com acesso de areia. Olha o Anderson, já se mandou lá na frente. Lá na frente é a Praia da Justa. E eu gosto mais de lá. E agora, já do outro lado, para mostrar para vocês, eu vim daqui. Aqui atrás, à esquerda, está a Praia do Batumirim. E olha a Ilha do Maracujá como está pertinho, gente. Sei lá, acho que está uns 15 metros aqui da faixa de areia. E aqui eu já estou na Praia da Justa. Olha o mar como está calminho, ó. E não está gelada não, gente. Está um pouquinho geladinha, mas está gostoso. Não está difícil de entrar, não. Olha que coisa mais linda, olha. E o legal dessa praia também, que nem a gente não costuma nem trazer guarda-sol, cadeira. O máximo que eu trago é uma canga. E ela tem bastante vegetação aqui, ó. Dá para se esconder debaixo da... Na sombrinha aqui das árvores. Então é uma coisa a menos para ficar carregando, né, gente? Não dá. Guarda-sol, cadeira, a gente acaba sendo mais prático. Quando eu era turista, eu trazia. Cadeira, cooler, guarda-sol. Agora não. Quanto mais prático, melhor. Olha as sombrinhas que eu falei para vocês, ó. Tem bastante sombra, está vendo? E olha, escuta um pouquinho do mar, ó. Eu falei que ia dar um tibum, mas não vou dar, não. Eu entrei aqui, no início aqui a água está quentinha, assim, ó. Mas você entra ali, passou da cintura, gente, já está bem geladinha. E olhando aqui para baixo, assim, ó. Está bem limpinha, já. Dá para ver até algumas conchinhas. Olha, gente, que lindo que está, ó. Aqui estava um silêncio. Até chegar uma turminha aqui, porque é um senhorzinho escandaloso. Dá uns gritos que eu já me assustei algumas vezes aqui. Achando que ele está se afogando e, na verdade, ele está se divertindo. Ao que me parece, eu acho que são pessoas que não vivem. Ou não vêm há muito tempo para a praia, porque ele ficou muito feliz na hora que ele chegou aqui. E é engraçadinho isso, né? A gente que tem aqui isso todo dia, aí você vê a felicidade de uma pessoa que quase não vem. E quando vê o mar, vem aquela felicidade. E a gente, querendo ou não, acaba se acostumando um pouquinho, né? O fato de ter essa praia aqui todo dia. Mas todo dia é um dia diferente, né? É uma delícia. Legal, né? Você vê a pessoa feliz assim por vir uma vez e você saber que você tem isso aqui, ó. Ó. Pertinho de você o tempo todo. Eita, privilégio! Bom, e é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou aproveitar esse solzão aqui para curtir um pouquinho do meu dia. Para você que não é inscrito no meu canal, aproveita e se inscreva aqui. Eu vou estar mostrando um pouquinho das praias que eu gosto de passear, me divertir. E um pouquinho do meu dia a dia. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!